E qual vai ser o destino do ex-deputado federal Rafael Mota? Presidente estadual do PSB, Rafael Mota tem transitado ou tentado transitar em alguns palanques, mas vai precisar se definir nas próximas semanas. Afinal, ele vai ser candidato a prefeito da cidade de Natal, vai conseguir driblar a pressão que o PT Nacional está fazendo sobre o PSB ou Rafael Mota vai se aliar ao palanque da deputada federal Natália Bonavides, pré-candidata a prefeita pelo PT? Ou será Rafael Mota o pré-candidato a vice-prefeito na chapa do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, do PSD? Todos esses contextos, todas essas possibilidades são possíveis, Mas há apenas um caminho a ser escolhido pelo ex-deputado federal Rafael Mota. O líder político jovem preside um partido importante no contexto nacional, o PSB tem tempo de rádio, tempo de televisão, mas é um partido pequeno aqui no estado do Rio Grande do Norte. O ex-deputado Rafael Mota vai ter que decidir o seu destino, não só para 2024, mas também vislumbrar o que será ou como estará em 2026. Nas próximas semanas, fatalmente, nós saberemos desse desfecho. mas também vislumbrar o seu destino, mas também vislumbrar o seu destino.